Agora um recado especial pra você, meu amigo. Tá aqui ele, grande Pedrinho, lutador de Muay Thai e cantor também, meu irmão. Agora você fala pra gente aí as ofertas desta terça-feira lá da Sete Farmas. Isso mesmo, Israel. Com esse aumento de leite que teve no nosso Brasil, a Sete Farmas não teve aumento, Israel. Leite Ninho, lata de 1 a 3 anos, 800 gramas, por apenas preço antigo ainda, gente, 37,90. Temos também o Aptamil, tá? 1 e 2, 3, por apenas 52,90. E hoje também, Israel, tem esse produto aqui pra fechar, ó, gel preto. Você sempre traz esse negócio aí pra você? Esse gel preto é uma benção. Todo tipo de dor, torcicola, exclamatório, circular, gel preto, você só encontra na Sete Farmas. Bom, dois endereços para o melhor te atender, não é não? Isso mesmo. Alina Manuel Faria Duque, 1673 Vila Verde, Clodoaldo Garcia, 1372, Santos Dumont. Se a Sete Farmas puder ir, eu faço como, Pedrinho? A Sete Farmas vai até você, Israel. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 99108-7836-9918-55418. Tá certo, grande, Pedrinho. Espero na próxima terça-feira com mais ofertas da Sete Farmas. Gente, precisou de medicamento, leite, tudo que você precisar, pode ligar lá na Sete Farmas, que eles vão te atender em qualquer lugar que esteja aqui em Três Lagos. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.